Fala, família MPP! Chegamos com mais um conteúdo para você. Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você sofre com probleminhas de associações lógicas, vem comigo que esse vídeo é para você. Nesse vídeo de hoje, pessoal, vamos te ensinar a interpretar problemas de raciocínio lógico sobre associações lógicas. Com o método MPP, com as malandragens do método, com o passo a passo que vamos te ensinar, você vai bater o olho nas questões de associações lógicas e já vai saber o que tem que fazer. Você vai bater o olho no probleminha, vai identificar, vai aprender ali a identificar e já vai saber o que tem que fazer. Com o método MPP, eu tenho certeza que a história com esse tipo de questão vai ser diferente. Vai ser diferente. Dessa vez, a história vai ser diferente. Pode ter certeza. O método MPP é o método que vem ajudando milhares e milhares e milhares de alunos a realizarem os seus sonhos, a tão sonhada vaga. E isso pode acontecer com você? Com certeza. Basta você seguir o método. Apenas siga o método. Lindão? Tudo na paz? Então, pessoal, vamos lá. Caneta e papel na mão, olho na tela, simbora. Olha aí. Associações lógicas. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agito aqui. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Somos uma família. Somos todos MPP. Vamos lá. Vamos juntos até o dia da sua prova. Legal? Recadinhos de sempre, pessoal. Vamos lá. Baixe o material da aula. Com certeza o Júnior está colocando aí para você, já aí no chat. Aproveite e baixe o material da aula. E se você ainda não está inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Ativando. Sempre que rolar uma publicação, vai chegar um aviso para você. Então, é importante. É só você clicar em algum lugar aqui embaixo. Tem um botãozinho vermelho. É só você clicar e entrar aí para o nosso canal. Ativando ali as notificações. Entrando para o canal e ativando as notificações. Sempre que rolar a publicação, vai chegar um aviso para você. Tudo lindo? Recadinho dado. Caneta e papel na mão. Sorrisão no rosto. É isso aí. Energia lá em cima. Vamos lá. Simbora, simbora, simbora. Deixa eu olhar aqui o meu retorno. Beleza. Vamos começar a nossa aulinha. Vamos lá, pessoal. Olha aí. Associações lógicas. Então, vou te ensinar aqui a resolver esse tipo de questão em três passos. Já está até aqui bonitinho no material. Se você baixou o material, já está aí bonitinho para você o passo a passo. Mas antes disso, eu sempre falo para o aluno que esse tipo de probleminha, ele tem uma cara. A ideia ali é de correlação. Geralmente, ele associa, ele faz uma correlação entre pessoas. Geralmente, são pessoas com alguma coisa. Por exemplo, pode ser pessoas com lugares. Pode ser pessoas com profissões. Pode ser pessoas com objetos ou coisas. Enfim, aí depende do contexto da questão. Mas, geralmente, a associação é feita dessa forma. Temos ali o grupo de pessoas e ele vai associar, ele vai correlacionar esse grupo de pessoas com alguma coisa. Por exemplo, Marcos, Renato e Carol. Um é professor, o outro é médico e o outro é engenheiro. Outro exemplo. Marcos, Débora e Carol. Um mora em São Paulo, o outro mora no Rio de Janeiro e o outro mora em Manaus. Enfim, quais são os grupos aí? Estou associando aqui as pessoas com os lugares. Então, a ideia é sempre essa, correlacionar, associar. Então, geralmente, essa associação ocorre entre pessoas. A associação é feita entre pessoas com alguma coisa. Aí depende do contexto do probleminha. Então, a ideia é sempre essa, a ideia de correlacionar. Agora, vamos lá, pessoal. Já sabemos a cara, o tipo, o contexto desse tipo de questão. Agora, vamos ao passo a passo. Como é que a gente vai resolver esses probleminhas? Está aqui o passo a passo. Olha o método. Primeiro passo. Vamos identificar os grupos que vamos correlacionar. Aí, na leitura da questão, a gente vai saber quais os grupos que vamos correlacionar. Identificamos os grupos. Segundo passo. Vamos construir uma tabela. Qual é o objetivo, pessoal, da construção dessa tabela? Já está aqui bonitinho para você. O objetivo é organizar as informações para facilitar a correlação entre os grupos. Então, a ideia da tabela é essa. Facilitar a associação. Facilitar a correlação entre os grupos. Terceiro e último passo. Vamos aplicar aqui a metodologia que consiste na marcação do OK e do X na tabela. O que seria o OK e o X na tabela? O OK, olha que lindo, confirma uma informação. Devemos sempre, nesse caso, cancelar a linha e a coluna referente à correlação. Por quê que devemos cancelar a linha e a coluna? Porque nesse tipo de questão, pessoal, nesse tipo de probleminha, não acumula. Se Marcos é professor, ele só pode ser professor. Ele não pode ser médico, ele não pode ser engenheiro. Então, quando você validar a informação, botou o OK ali na tabela, já tem que ser automático. Marcou, eliminou. Você vai eliminar o quê? Linha e o quê? Coluna. Você vai eliminar a linha e coluna. Tio Marcos, eu não sei o que é linha, eu não sei o que é coluna. Meu Deus. Para tudo. Vamos orar por você. Você está possuído, irmão. Olhinha, marcou, eliminou. Marcou, ok? Você vai eliminar a linha e coluna. É isso. Simples assim. Marcão, o que é linha e o que é coluna? Está possuído. Está possuído, irmão. Cuidado. Se liga aí. Está possuído. Vamos orar por você. Linha e coluna. E o X, Marcão? O X é sinônimo de não. O X representa cancelamento. Marcos não é professor. Aí você vai marcar um X ali naquela correlação. Marcos não é médico. Você vai marcar um X naquela correlação. Então, ok, confirma. E o X o quê, pessoal? Cancela. Então, esse é o passo a passo. Esse é o passo a passo que vamos utilizar para resolver esse tipo de problema. Então, o que eu vou pedir para você? Você que tem dificuldade. Ah, Marcão, eu já sei. Eu sei tudo. Enfim. Beleza. Então, você já sabe. Não era nem para estar aqui. Então, vamos lá. Aqui é quem quer aprender, quem tem dificuldade. Eu penso sempre nessa pessoa. Por isso que aqui nós vamos do básico ao avançado. Eu penso sempre no aluno que tem dificuldade. Então, você que tem dificuldade. Você que quer aprender. Você vai anotar isso aí. Vai pegar um pedacinho de papel aí do seu lado. Você vai anotar. Primeiro passo. Identificar os grupos. Segundo passo. Montar a tabela. Terceiro passo. Marcar ali o OK e o X. O OK confirma. E o X cancela. Beleza? Anota aí, bonitinho. Vou até molhar a palavra. Como se nós estivéssemos em sala de aula. Aqui é o aluno raiz. Mete a mão, cara. Anota isso aí. Matemática, raciocínio lógico. Você vai aprender só escrevendo. Metendo a mão. Beleza? É o método MAM. Mete a mão. Legal? Então, família. Deixa eu molhar a palavra. Você está anotando aí. E vamos para um exemplo. Tem que ter exemplo, né? Raciocínio lógico, matemática. Tem que ter exemplo. Então, coloquei aqui um exemplo. Deixa eu sair daqui. Por quê? Eu vou montar a tabela naquele cantinho ali. E vai acabar cortando. Então, vamos lá. Três técnicos. Amanda, Beatriz e Cássio, trabalham no banco. Um deles no complexo computacional, outro na administração e outro na segurança do sistema financeiro. Não, respectivamente. A praça de lotação de cada um deles é São Paulo, Rio de Janeiro ou Porto Alegre. Sabe-se que aí vem as informações para fazer a correlação, né? Para você fazer ali as associações. Aí, vamos lá. Com base nas informações, coloque V ou F nos itens abaixo. Aí, os itens estão aqui. Beleza. Mas, antes da gente ir para o item, a gente precisa resolver a questão. Então, vamos lá. Primeiro passo é identificar ali os grupos. Então, eu vou associar o que aí? Eu vou associar as pessoas. Eu vou associar as pessoas com o trabalho. Aqui, ó. Vou associar as pessoas com o trabalho. Complexo computacional, administração e segurança do sistema financeiro. E vou associar essas pessoas com a praça de lotação. Que seria o local onde eles trabalham, né? Tá aqui, ó. Um trabalha em São Paulo. Outro trabalha no Rio. E o outro trabalha em Porto Alegre. Então, eu já identifiquei ali os grupos. Qual é o próximo passo? Tô seguindo passo a passo. Identifiquei os grupos. Agora, eu vou montar a tabela. Eu vou associar as pessoas com o trabalho. E vou associar as pessoas com a praça de lotação, né? Com a localidade onde eles trabalham. Então, na primeira coluna, eu coloco sempre o nome das pessoas, ó. Vou colocar aqui, ó. Amanda, Beatriz e Cássio. Na parte superior, eu coloco ali o que vai ser associado com essas pessoas, né? Eu vou associar essas pessoas com o quê? Um trabalho. Aqui, ó. Um trabalha no complexo computacional. Outro trabalha na administração. E outro trabalha no sistema financeiro. Só que eu também vou associar com a praça de lotação. Qual é a praça de lotação? São Paulo. Tá aqui, ó. Rio de Janeiro. E Porto Alegre. Tá aí. Agora, eu vou montar aqui a minha tabelinha. Vai ficar meio torto. Mas, zero trauma. Ó, tabelinha. Tá aí a minha tabela. Agora, deixa eu fechar aqui. Pra gente seguir. Então, pessoal. Tá aí a nossa tabela. E mediante ali as informações, a gente vai marcando ali o OK e o X, né? A gente vai marcando ali o OK. E o famoso X. Deixa eu finalizar aqui, que ficou tortão. Pode ficar torto, mas nem tanto. E agora, vamos lá, pessoal. Agora que eu montei a tabela, a gente vai começar a brincadeira. Dá pra ficar aqui no cantinho. Vamos lá. Não ficou em cima, não. Primeira informação tá aqui, ó. Cássio trabalha na segurança do sistema financeiro. Vamos lá. Eu vou confirmar essa informação lá na tabela. Pra confirmar, eu marco o OK. Vou correlacionar aqui, ó. Vou associar a Cássio. Trabalha onde? No financeiro. Legal, ó. Aqui, ó. Cássio trabalha no financeiro. OK. Só que quando eu marco o OK, eu tenho que eliminar a linha e a coluna. Aí, eu vou seguir o passo a passo, né? É o passo a passo. Beleza. Segunda informação. O que está lotado em São Paulo? Trabalha na administração. Pô, com certeza, essa pessoa não é o Cássio. Por quê? O Cássio trabalha onde? No financeiro. Tudo lindo até aqui? Coloca aí no bate-papo, ó. O cara que trabalha em São Paulo, trabalha com a administração. Legal. Então, qual é a conclusão lógica que eu chego? Pô, esse cara não é o Cássio. Por quê? O Cássio trabalha no financeiro. Então, o Cássio, ele não está lotado em São Paulo. Então, eu tenho que cancelar essa correlação. Para cancelar, eu tenho que marcar o xizinho. Ele não está em São Paulo. Beleza? Aí, vamos lá. Tudo lindo. Terceira informação. Amanda não está em Porto Alegre e não trabalha na administração. O não é sinônimo de cancelamento. Eu tenho que cancelar essa correlação. Então, Amanda não. Amanda não está lotada em Porto Alegre, xizinho. E Amanda não está, não trabalha com a administração. Opa! Por eliminação, o que sobrou para a Amanda? Coloca aí no bate-papo. Ela não trabalha no financeiro e ela não trabalha na administração. Bom, ela tem que trabalhar com alguma coisa. Então, o que sobrou para ela ali por eliminação? Coloca aí no bate-papo. Deixa eu molhar aqui a palavra. Vamos lá. Coloca aí no bate-papo. O que sobrou para ela? Pô, Marcão, com certeza sobrou aqui computação, né? Complexo computacional. Ok. Eu tenho que confirmar isso aí na tabela. Ok. Ela trabalha no complexo computacional. Só que quando confirma, tem que eliminar. Eu tenho que eliminar o quê? Linha e coluna. É só seguir o passo a passo. Está tudo aí anotadinho. Pedi para você anotar aí do seu lado. Está tudo aí. Então, marcou, ok? Tem que eliminar. Linha e coluna. Legal. Eliminou aqui linha e coluna. O que sobrou aqui para a Beatriz? Sobrou a administração. Bom, se a Beatriz trabalha com a administração, com certeza ela está em São Paulo. Por quê, tio Marcos? Olha aqui. Quem está em São Paulo, trabalha com o quê? Com a administração. Então, se a Beatriz trabalha com a administração, qual é a conclusão que nós chegamos? Que ela está em São Paulo. Então, tem que confirmar isso na tabela. Ok. Ok. Confirmei. Então, ela está lotada. Qual é a praça que ela está lotada? São Paulo. Ok. Só que quando você confirma, quando você marca o ok, tem que eliminar a linha e a coluna da correlação. Então, eu vou eliminar aqui. Linha e coluna. Linha e coluna da correlação. O que sobrou lá em cima para a Amanda? Começa a aparecer buracos na tabela. Então, o que sobrou lá em cima para a Amanda? Pô, Marcão, sobrou o Rio de Janeiro. Beleza. Confirmei. Então, ok. Confirmei ali. para o Cássio, Porto Alegre. Então, pessoal, a tabela, em outras palavras, ela organiza. O que você pode falar da Amanda? Ela trabalha com computação e está onde? No Rio de Janeiro. O que você pode falar da Beatriz? Ela trabalha com administração e está em São Paulo. O que você pode falar do Cássio? Ele trabalha no financeiro e está em Porto Alegre. Mediante isso, vamos colocar V ou F nos itens abaixo. Olha aí o primeiro. Beatriz está em São Paulo? Olha aí a tabelinha. Beatriz está em São Paulo? Sim, está aqui. Beatriz está em São Paulo. Então, o primeiro item é verdadeiro. Cássio está no Rio de Janeiro? Vamos olhar lá a tabela. Cássio. Ele está no Rio de Janeiro? Não. Cássio está onde? Cássio está em Porto Alegre. Então, isso é falso. Voltando lá na questão, né? Ele quer saber agora a Amanda. Sobre a Amanda. A Amanda trabalha no complexo computacional? Vamos olhar aqui. Amanda. Amanda trabalha. Ela trabalha no complexo computacional. Então, terceiro item. É verdadeiro. Então, é simples, pessoal. Montou a tabela, está tudo ali. Montou a tabela corretamente, já está tudo ali. Zero trauma. É só olhar na tabelinha. Beleza? É muito simples, pessoal. Por isso que a gente fala em todas as aulas. Apenas siga o método. Apenas siga o método. Tem aluno que quer interpretar, que tem uma certa facilidade. Só que isso daqui não é português. Isso daqui não é português. Pode ter uma questão de associação lógica, com mais detalhes, com muitas informações, que pode chegar um momento ali que você pode se perder. Por isso que a ideia é jogar tudo para a tabela. Por quê? Porque tudo que for falado, você vai marcando na tabela. Eu sei que deve ter um aluno. Ah, Marcão, não fiz nada disso e acertei. Beleza. Beleza. Mas vai chegar o momento, escuta o que eu estou falando, vai chegar o momento que você vai ter que usar a tabela. Por quê? Pela quantidade de informações. Legal? Pela quantidade de informações. Por isso que eu digo, a gente sempre fala aqui nas aulas. Apenas siga o método. Apenas siga ali, passo a passo, que você vai sempre detonar nas questões. Beleza? Tem mais coisinhas aqui. Já vamos entrar daqui a pouco nas questões de prova. Não vai embora, não. Se liga. Mas antes disso, eu preciso compartilhar isso com vocês. Esse depoimento aqui, pessoal, Rapidex, tá? É o depoimento de uma aluna da TRIA de MPP. É a nossa aluna Vera Lúcia. E olha que depoimento bacana que ela colocou para a gente, pessoal. Olha que maneiro. Vamos lá. Gostaria de agradecer pela existência desse método. Método MPP. Que me fez perder o medo de provas que contenham RLM, raciocínio lógico. Pela confiança que vocês depositam nos alunos e a simplicidade que fazem de vocês grandes mestres. Eu diria os melhores. Portanto, confio plenamente no trabalho de vocês. E estamos juntos, sem gritaria e sem lágrimas. Vera Lúcia de Almeida Simões. Então, pessoal, tá aí o que eu falei pra você. Ela acredita no método. Então, ela vai seguir ali exatamente o que nós falamos. E daqui a pouco o resultado vai chegar. Daqui a pouco ela vai estar dando um outro depoimento relativo aí à sua aprovação. Então, a ideia aqui é que o aluno apenas siga o método. Cria o mantra. Siga o método. Siga o método. Beleza? Então, esse depoimento aí é importante porque é uma prova real do que eu estou falando. Aí, a aluna confia. Ela está seguindo o método. E eu te garanto que daqui a pouco ela vai dar um depoimento com a sua aprovação. Beleza? 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 Do depoimento vem um convite. É isso aí. Um convite. Estou te convidando. Vem um convite. Convitezinho aí pra você. Marcão, que convite é esse? Vamos lá. Que convite seria esse? Você, que tem problemas com matemática, que sofre aprender, que não tem... Cara, você olha ali e não sabe nem o que a questão está perguntando. Ou, às vezes, você aprendeu de uma forma equivocada, baseada ali em muitas fórmulas. E você é aquele aluno que se confunde. Enfim, você falou em matemática, cara, você tem aquele pânico. Você até desiste de fazer o concurso. Então, se você é esse aluno, eu tenho aqui um convite pra você. Tá? Já está no ar a nossa aula 1. Nossa aula 1 da Semana da Matemática e do Raciocínio Lógico. É um evento 100% online, 100% gratuito, e que você não pode deixar de participar. Tá legal? O Júnior vai colocar aí no bate-papo o link, tá? Pra você participar do evento. E como eu falei, a aula 1 já está no ar. A aula 1 já está liberada. Então, venha participar desse evento, que com certeza vai mudar a história da sua vida com a matemática. Quer participar? Ficou interessado? O Júnior está colocando aí o link pra você. Quem está assistindo depois, o link fica aqui na descrição do vídeo. Em algum lugar aqui embaixo, também deixamos o link desse evento. Então, o evento, repetindo. Vou até trocar aqui, tá? Aula 1, vou colocar aqui, no ar. Fica mais bonitinho. Aula 1 já está no ar pra você assistir. Então, não perca tempo, tá? E esse evento, como eu falei, é um evento 100% online, 100% gratuito. 100% online, 100% gratuito. Então, você, pra participar, você tem que entrar nesse link que o Júnior está... Ah, mas eu quero participar. Você é o aluno, né, escrivão. Presta atenção no que a gente está falando. Pra você participar, tem que entrar nesse link, porque o evento é fechado. Tá? Nesse link, você vai colocar o seu nome e o seu e-mail. Só isso. E já vai cair direto no evento. Beleza? Então, está aí o convite. Tá? E a promessa é essa daqui, ó. Você aprender matemática sem o uso de fórmulas, né? Pra você decolar, né? Pra você aí atingir o seu objetivo. Então, venha participar desse evento. Está aí. Está aí na descrição o link e ele vai colocar aí pra você. Beleza? Legal? Então, bem explicadinho. Vai lá, depois da aula, assistir o nosso evento. Mas, vida que segue, né? Vamos entrar agora nas questões de prova. Olha aí a primeira questãozinha, pessoal. Vamos lá. Sim, bora. Amarildo, Bento e Clodoal são motoristas do Tribunal de Contas. E certo mês viajaram a serviço pelo Estado da Paraíba. E observou-se que... Aí está aqui as informações. Vamos lá. Um deles fez cinco viagens, enquanto o outro fez oito e o outro fez dez. Em suas viagens, cada um percorreu distâncias diferentes. Um percorreu noventa, o outro cento e cinquenta, o outro duzentos e oitenta. Clodoaldo percorreu duzentos e oitenta quilômetros. Aquele que percorreu cento e cinquenta fez dez viagens. Amarildo fez cinco viagens. Com base nas informações, é correto afirmar. Então, vamos lá, pessoal. Seguindo aí o passo a passo. Primeiro passo é identificar ali os grupos. Então, eu estou associando pessoas com o número de viagens e eu vou associar pessoas com o quê? Com a distância percorrida em cada viagem. Então, vou associar os grupos. Vou associar pessoas com o número de viagens e vou associar pessoas com a distância percorrida em cada viagem. Beleza. Primeiro passo, ok. Segundo passo. Como eu já identifiquei os grupos, eu já posso montar a minha tabela. Vamos lá. Como é que a gente vai marcar? Como é que a gente vai montar essa tabela? Primeiro, eu coloco sempre as pessoas. Está aqui. Amarildo, Bento e Clodoalto. Então, na parte de cima, eu coloco ali as outras situações. Eu vou associar essas pessoas com o quê? Com as viagens. Então, vamos lá. Uma fez cinco viagens, a outra fez oito viagens, e a outra fez dez viagens. Só que, além das viagens, eu vou associar com a distância. Então, um percorreu 90 km, o outro percorreu 150 km, e o outro percorreu 280 km. Deixa eu ver se cortou. Não? Agora sim, eu vou montar a minha tabela. Não alisa muito essa tabela, não, porque na prova não tem espaço. Então, faz a tabela aí meio mandrake mesmo, como se estivesse na prova. Não tem espaço. Não dá para ficar alisando muito a tabela. Vou construir aqui a minha tabela. Construiu a tabela, Agora, eu vou associar. Eu vou marcar o OK e o X, né? O OK confirma, e o X cancela. Vamos lá. Montei a tabela, agora vamos começar a brincadeira. Clodoaldo percorreu 280 km. Ok. Vou confirmar essa informação. Clodoaldo percorreu 280 km. Ok. Marquei aqui, ó. Confirmei a informação. Só que quando confirma, cancela, né? Vou eliminar aqui linha e coluna da correlação. Se eu estou falando de distância, eu só vou cancelar a distância. Tem aluno que cancela aqui, ó. Você não pode fazer isso. Você só vai cancelar a parte da tabela que você está brincando, que você está associando. Se eu estou associando ali a distância, eu só vou cancelar a distância. Cuidado. Cuidado com isso. Deixa eu olhar aqui o meu retorno. Tudo lindo. Simbora. Vamos lá. Aquele que percorreu 150 km fez 10 viagens. Com certeza, esse cara não é o Clodoaldo, porque o Clodoaldo percorreu 280 km. Então, o Clodoaldo não fez 10 viagens. Cancelei ali a correlação. Ele não fez 10 viagens. Amarildo. Amarildo fez 5 viagens. Opa, eu tenho que confirmar. Ok. Amarildo fez 5 viagens. Só que pelo método do MPP, quando você marca o ok, tem que fazer o quê? Tem que eliminar linha e coluna. Então, eu vou eliminar aqui, ó. Linha e coluna. Se eu estou falando da viagem, eu só vou eliminar linha e coluna da viagem. Beleza. Só que por eliminação, o que sobrou para o Clodoaldo? Coloca aí para mim no bate-papo. Quantas viagens o Clodoaldo fez? Coloca aí para mim. Vamos ver se você está prestando atenção na aula. Eu estou indo aqui, ó, passo a passo, nos mínimos detalhes, mas eu quero ter esse retorno. Vamos lá, vamos ver se você está aprendendo. Clodoaldo, por eliminação, ele fez quantas viagens? 8. Ok. Ele fez 8 viagens. Estou confirmando ali a informação. Só que quando eu marco ok, elimina, né? Linha e coluna. O que sobrou para o Bento? Por eliminação, sobrou para o Bento, 10 viagens. Opa! Se o Bento fez 10 viagens, ele percorreu o quê? 150 quilômetros. O probleminha deu essa informação para a gente, né? O cara que percorreu 150 quilômetros fez 10 viagens. Então, o Bento percorreu 150 quilômetros. Marcou, eliminou. Então, eu vou eliminar aqui linha e coluna. O que sobrou lá para o Amarildo? 90. Então, já está tudo aqui bonitinho. Amarildo, 5 viagens e percorreu 90 quilômetros. Bento, 10 viagens e percorreu 150 quilômetros. Clodoaldo, 8 viagens e percorreu o quê? 280 quilômetros. Agora, está tudo ali bonitinho para você. O que a gente vai fazer, pessoal? Vamos marcar o item correto. Vamos lá. Clodoaldo fez 10 viagens? Vamos analisar ali. Clodoaldo fez 10 viagens? Não. Clodoaldo fez 8. Está aqui. Clodoaldo fez 8. Está errado. Eu vou sublinhar, tá? Então, a letra A está fora. Clodoaldo não fez 8 viagens? Está errado. Por quê? Opa! Clodoaldo não, né? Bento. deixa eu voltar aqui, Bento. Bento fez 8 viagens? O inimigo agiu. Não, porque Bento fez o quê? 10 viagens. Então, está errado. Clodoaldo não fez 8 viagens? Está errado também. Por quê? Clodoaldo fez 8 viagens. Está aí na tela para você. Vamos lá. Amarildo percorreu 150 quilômetros? Amarildo percorreu o quê? 90. Então, está errado. Bento percorreu 150 quilômetros? Sim. Bento percorreu 150 quilômetros. Então, Marco V da vitória e vai ser feliz. Então, a resposta é letra D. D de deu certo, Marcão. Eu entendi essa questão. Pessoal, você está entendendo a aula? Você está gostando? Esse retorno é muito importante para a gente. se essa aula está sendo importante para você, é o mínimo. Dá aquela curtida e no final da aula deixe um comentário que isso vai dando muita relevância para o nosso vídeo e assim, a gente pode ajudar mais pessoas. O YouTube vai entendendo que o vídeo tem uma certa relevância e assim, a gente vai espalhando para geral. E claro, se você está curtindo mesmo, 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 você é aquele aluno fiel, tem o MPP na veia, cara, marca esse momento, tira uma foto aí da questão, da onde você está estudando e compartilha com a gente nas redes sociais. Vamos lá, compartilha. Isso aí, não fica com vergonha não. Compartilha, tira uma foto aí da questão que você mais gostou, tira uma foto sua se você preferir, joga lá na sua rede social e compartilha com a gente para a gente colocar lá no Matemática para passar. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Tem mais questões aqui para vocês. Deixa eu ver se está cortando ou não. Vamos lá, próxima questão na tela. Certo dia, três técnicos distraídos, André, Bruno e Carlos, saíram do trabalho e cada um foi a um local antes de voltar para casa. mais tarde, ao regressarem para casa, cada um percebeu que havia esquecido um objeto no local em que havia estado. Sabe-se que, aí vem as informações. Vamos lá, um deles esqueceu o guarda-chuva no bar e o outro esqueceu a agenda na pizzaria. Beleza? André esqueceu um objeto na casa da namorada e Bruno não esqueceu a agenda nem a chave. É verdade que... Aí, vamos lá, você vai seguir o passo a passo. O primeiro passo é identificar os grupos. Então, eu vou associar essas pessoas com o quê? Os grupos. Pessoas com o quê? Eu vou associar as pessoas com os objetos perdidos e vou associar as pessoas com o local que eles perderam esses objetos. Então, tem duas situações aí. Eu vou associar as pessoas com os objetos perdidos e vou associar as pessoas com o local que eles perderam esses objetos. Então, vamos lá, eu já sei os grupos, agora eu vou montar a tabela. Aí, é sempre a mesma coisa. vou colocar aqui o nome das pessoas, eu sempre começo com o nome das pessoas. Então, está aqui, André, Bruno e Carlos. E na parte superior eu coloco ali as associações. Eu vou associar essas pessoas com o quê? Primeiro, eu coloco aqui, primeiro eu vou colocar aqui os objetos. O primeiro grupo que eu vou colocar aqui é o grupo dos objetos. Então, temos ali um guarda-chuva, temos a agenda, e temos a chave de casa. Um perdeu o guarda-chuva, o outro perdeu a agenda e o outro perdeu a chave de casa. Qual é a outra situação? O local. Eles perderam os objetos, mas perderam aonde? Qual foram os locais? Quais são os locais? Então, os locais foram o bar, foram o bar, a pizzaria e a casa da namorada. Locais que eles perderam. Bar, pizzaria e a casa da namorada. Legal. Agora eu vou fechar aqui a minha tabela. Vou montar a minha tabela. Montei aqui a tabela. É receitinha de bolo, pessoal, não muda. Montei a tabela, o que eu vou fazer? Eu vou marcar ali o ok, né? Eu vou marcar o ok e o x. Acabou. Terceiro e último passo é a marcação. O ok confirma e o x cancela. Então, vamos lá. Seguindo o método. Um deles esqueceu o guarda-chuva no bar e o outro a agenda na pizzaria. Então, não posso marcar nada. André. André esqueceu o objeto na casa da namorada. Beleza. Então, o André esqueceu o objeto na casa da namorada. Ok. O que eu vou fazer aqui? Eu vou eliminar a linha e vou eliminar o quê? Coluna. Linha e coluna. Só que tem um detalhe. Se ele esqueceu na casa da namorada, com certeza o André ele não esqueceu, ele não perdeu, ele não esqueceu o guarda-chuva e nem a agenda. Por quê? Quem esqueceu o guarda-chuva esqueceu no bar e quem esqueceu a agenda esqueceu na pizzaria. Como ele esqueceu na casa da namorada, com certeza ele não esqueceu nem o guarda-chuva e nem a agenda. Então, eu já cancelei ali. o que sobrou para o André? Com certeza ele esqueceu o quê? A chave. Então, eu vou eliminar aqui linha e coluna. E a última informação. Bruno não esqueceu a agenda nem a chave. Bruno não esqueceu nem a agenda nem a chave. Então, beleza. Já está marcado aqui. não esqueceu nem a agenda e nem a chave. Então, o que sobrou para o Bruno? Sobrou o guarda-chuva. Ok. Confirmei ali a informação. Quando você confirma tem que eliminar linha e coluna. Eliminando linha e coluna o que sobrou aqui para o Carlos? A agenda. Ok. Agora, vamos lá, pessoal. Quem esqueceu o guarda-chuva esqueceu o guarda-chuva no bar. Então, olhando aqui, se o Bruno esqueceu o guarda-chuva com certeza foi aonde? Foi no bar. Então, ok. X na linha e X na coluna. Consequentemente, quem esqueceu a agenda esqueceu aonde? Na pizzaria. Então, quem foi esse cara? Foi o Carlos. Ok. Vou confirmar essa informação. Carlos esqueceu a agenda na pizzaria. agora, pessoal, está tudo aqui organizado. André esqueceu a chave e foi aonde? Na casa da namorada. O Bruno esqueceu o guarda-chuva e foi aonde? No bar. E o Carlos esqueceu a agenda aonde? Na pizzaria. Feito isso, vamos lá. Carlos foi a um bar? Não. Carlos foi à pizzaria. Então, está fora. Bruno foi a uma pizzaria? Bruno foi a uma pizzaria? Não. Bruno foi no bar. Carlos esqueceu a chave de casa? Carlos esqueceu a agenda. Então, está fora. Bruno esqueceu o guarda-chuva? Não. Quem esqueceu o guarda-chuva foi o André. André esqueceu a agenda? Opa! Opa! Fiz besteira ali, O inimigo agiu aqui, ó. Caraca, guarda-chuva é chave, pô. Que loucura, cara. Calma, eu sei que você está berrando aí. Calma. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Volta tudo de novo. Letra C. Cabeça de gelo. Acontece. Né? Possuído. Estou possuído aqui pelo inimigo. Vamos lá. Cometi um ato falha aqui, então voltamos. Carlos esqueceu a chave de casa? Não. Carlos esqueceu a agenda. Está aqui. Então, está fora. Beleza. Bruno esqueceu o guarda-chuva? Sim. Está aqui, ó. Bruno esqueceu o guarda-chuva. Então, marca o V da vitória e vai ser feliz. Ó, só para amarrar, ó. André esqueceu a agenda? Não. André esqueceu a chave. Então, gabarito, letra D. Quase o inimigo agiu ali, mas vencemos mais uma questão. Pessoal, vamos lá. Recadinho do seu interesse. Entre para o nosso grupo específico do TJ São Paulo. Para entrar para esse grupo é muito simples. O Júnior vai colocar aí para você o link do grupo e para quem está assistindo depois, o link fica sempre aqui na descrição do vídeo. Então, entre para o nosso grupo VIP, nosso grupo específico do TJ São Paulo. Por quê? Entrando para esse grupo, você terá acesso ao resumo da aula e a desafios. Quando terminar essa aulinha aqui, nós vamos colocar o resumo da aula lá para você no grupo e vamos colocar um desafio sobre o assunto da aula. Então, entre para o nosso grupo do TJ São Paulo. Entrou para o grupo, você vai ter acesso ao resumo da aula e vai ter acesso aos desafios. Vamos lá. Mais uma questão para a gente finalizar aí a nossa aulinha. Tem mais uma questão aqui. Vamos lá. Antônio, José e Paulo são professores da cidade de São Paulo. Paulo é paraibano e os outros dois são mineiros e os outros dois são mineiro e paulista. Não necessariamente nessa ordem. Os três professores são formados em engenharia, física e matemática, mas não se sabe em qual ordem eles são graduados. Sabendo que o físico nunca mudou de cidade e que o menino não é José e nem é engenheiro, é correto afirmar. Então, vamos lá. Primeiro passo. Os grupos. Eu vou associar pessoas com o quê? Eu vou associar aqui as pessoas com a graduação delas e vou associar essas pessoas com a origem. Um é paraibano, o outro é paulista e o outro é mineiro. Então, eu já tenho aqui os ingredientes para montar a minha tabela. Então, seguindo aqui o roteiro, a receitinha de bolo, vou colocar aqui o nome das pessoas, Antônio, José e Paulo e na parte de cima eu vou colocar aqui a graduação. Um é engenheiro, o outro é físico e o outro é matemático. Cidade de origem. Um é paraibano, o outro é mineiro e o outro é paulista. Beleza. Montei aqui a minha tabela. Receitinha de bolo. Receitinha de bolo. Montei aqui a minha tabela. Montei a tabela, pessoal. Um abraço. Já posso começar o probleminha. O OK confirma e o X cancela. Não é isso? Então, vamos lá para a gente finalizar. É só seguir o método que eu falei. É receitinha. É o passo a passo. Seguiu o passo a passo, vai decolar. Vamos lá? Simbora. Primeira informação. Paulo é paraibano. Eu tenho que confirmar isso na tabela. Paulo é paraibano. OK. Marcou, eliminou. Linha e coluna. Legal. Aí, outra informação importante. Olha o que ele fala aqui. o físico nunca mudou de cidade. Então, com certeza, o físico ele é paulista. A universidade é em São Paulo, então, físico só pode ser paulista. Como o Paulo é paraibano, então, com certeza, o Paulo não é físico. Porque o físico nunca mudou de cidade. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Eu tenho que cancelar aquilo ali. Paulo não é físico. Beleza. O mineiro não é José. Olha o que ele está falando aí. Que o mineiro não é José. Olha, ele falou aqui. Mineiro não é José. Bom, por eliminação, o que que sobrou para o José? Coloca aí no bate-papo. Por eliminação, o que que sobrou para o José? Vou até molhar aqui a palavra. Bom, marcamos por eliminação. Sobrou aqui São Paulo. O José, ele é paulista. Beleza. Marcou, eliminou. Linha e coluna. Sobrou ali para o Antônio, Minas Gerais. Beleza. Bom, se o José é paulista, com certeza, o José é o físico. José é o físico. Por que que o José é o físico? Porque o físico nunca mudou de cidade. Então, José é o físico. Eu tenho que confirmar isso na tabela. Ok. Só que quando eu marco ok, elimino o que? Linha e coluna. Linha e coluna. Só que tem mais uma informaçãozinha ali. Mineiro não é José e nem é engenheiro. Quem é o mineiro? O mineiro é o Antônio. O Antônio é o mineiro. Olha aqui na tabela. O Antônio é mineiro. Então, o Antônio não é engenheiro. Por que? Ele fala lá na questão que o mineiro não é José e nem engenheiro. Então, o Antônio não é engenheiro. O que que sobrou com o Antônio? matemática. Vou eliminar aqui linha e coluna. O que que sobrou aqui pro Paulo? Em engenharia. Então, tudo lindo, tudo organizado. Antônio graduado em matemática e é mineiro. José físico e é paulista. E o Paulo é engenheiro e paraimano. Legal. O que que eu vou fazer agora? Eu vou olhar ali as opções. Antônio é mineiro e graduado em matemática? Sim. Marco vê da vitória e vai ser feliz. Então, gabarito, letra A e essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, eu não acredito que essa aula acabou. É isso aí, pessoal. Fechamos aqui mais um conteúdo de raciocínio lógico com muito carinho para vocês. Mas não vai embora porque chegou aquele momento da gente trocar uma ideia. Vamos lá. Recapitulando. Está aqui. Esse é o convite. Já está liberada, já está no ar. a aula 1 da semana da matemática e do raciocínio lógico. Aula 1 no ar. Então, você que chegou agora, estou aqui recapitulando para você. Aula 1 no ar. A semana da matemática. Isso aí. Tem problemas com matemática? Tem pânico? Não sabe interpretar as questões? Já desistiu de fazer vários concursos por causa da matemática? Seus problemas acabaram. Está aqui um evento 100% online 100% gratuito que fizemos com muito carinho para você. Marcão, é pago? Não. É 100% online 100% gratuito. E a aula 1, como eu falei, ela já está no ar. Quer saber qual é a aulinha? Vá lá. Clica aí no link. O Júlio vai colocar aí novamente para você é só clicar colocar o seu nome e o seu e-mail e vai lá participar da semana. A semana está sensacional. Fizemos com muito carinho. E o tema das aulas são aqueles temas mais corriqueiros que a gente sabe que cai em diversos concursos e o aluno tem muita dúvida. Então, não perca essa oportunidade. Vai lá e assista o nosso evento. É só clicar no link colocar o seu nome e e-mail. Quem está assistindo depois nós deixamos aqui na descrição do vídeo. Em algum lugar aqui embaixo é só você clicar e participar. Venha assistir as aulas da semana. Aprenda a matemática sem fórmulas. Essa é a nossa promessa. Esse é o nosso compromisso. Você vai ver que na aula nós não vamos utilizar fórmulas. Vamos utilizar técnicas. Vamos utilizar o método MPP. Vamos te ensinar esse passo a passo para você detonar na prova sem o uso de fórmulas. Beleza? E aqui não poderia deixar de falar a galera que está estudando para o TJ São Paulo. Então a antecipação vai fazer toda a diferença no seu preparo. Então a antecipação não espere sair o edital. Ainda mais tratando de TJ que mantém ali já há vários anos que eu acompanho o TJ São Paulo sempre cai a mesma coisa. Então é aquele concurso que você tem que largar na frente porque a concorrência é muito grande é muito grande a média é alta e você tem que detonar e a matemática é o diferencial. Então vem estudar com a gente que com certeza você vai aí pular na frente da concorrência você vai pular na frente de vários concorrentes na hora da sua prova porque a matemática ela faz a diferença não tem jeito a concorrência ali é muito acirrada então você indo bem em matemática você está na frente de muita gente então está aqui se você tem dificuldades o Júnior vai colocar o telefone dele o WhatsApp é só você entrar em contato que a gente te passa todas as informações para você estudar com a gente esse curso ele está com mega desconto e provavelmente ano que vem a gente vai alterar esse valor porque pelo que nós oferecemos no curso ele está muito barato então vai lá não perca essa oportunidade está aqui as minhas redes sociais troco likes e seguro e volta vai lá que a gente bate um papinho e está aqui a mensagem nossa maior fraqueza está em desistir então persista insista e não desista beleza? quando acabar esse vídeo vamos colocar lá no grupo do TJ São Paulo o resumo da aula e vamos colocar lá um desafio para você então não esqueça entre para o nosso grupo e claro terminando a aulinha também assista lá a aula 1 da semana da matemática e do raciocínio lógico evento 100% online 100% gratuito forte abraço muito obrigado pela presença de vocês e matemática é o que? para passar valeu família um abraço